Então onde é que tá a Rapunzel? Ah, então você é o Otávio, o ladrão dos ovos? E você é a dona dos ovos? Se quiser botar na cadeia, então eu sou o Otário, não. Xiii, o que que a gente vai falar pra Rapunzel? Mas olha só, se é pra encontrar a Rapunzel, então eu sou o Otário, sim. Peraí, afinal de contas, o senhor é o Otário ou não é o Otário? Claro que é, Biscondi. Você já viu alguém com máscara de Otário? Quer dizer, é com cara de Otário do que ele? O Teria, Tetê, tá muito bom, mas vamos pro Tec, enfim. De onde é que tá a Rapunzel? É que ela tá presa na torre e quer que você tire ela de lá. Ah, é? Deixe nós em paz, pelo amor de Santo Cristo. É, nós é muito ruim, mas também nós é muito bom. Oi, é mais vantajoso pra vocês levar o Pioio, Que a gente é honesto, a gente é decente, né Pioio? Mas tem vergonha, seu... Desconjurado e aí não tem dois saci, não, só tem um só. Algum dos seis é o Otário. Depende. Oi, se for pra ir-se embora, eu sou. Agora, se for pra levar pro Quinto dos Infernos, ele é. Então pode ser o contrário também, viu moço? Ai, eu não tô entendendo nada. Tem piedade de nós, não matem eu não. Tem mulher e fio pra criar. E eu, que tenho um par de cada. Tá maluco? Já sei. Você deve ser o tal príncipe da história. É melhor. Ele não tem cara de príncipe não, hein? Eu também acho. Ele não tem capa, não tem cavalo, não tem nada disso. Gente, isso não interessa. Se é esse príncipe que a Rapunzel quer, é esse que a gente vai levar. Mas eu não sei se sou príncipe. Só sei gosta demais, Rapunzel. E ela gosta de eu também. Então tá resolvido. Vamos pra torre, senhor Otávio. Só tem que salvar a vida de uma linda princesa. Ah, mas eu nem conheço a princesa. Eu quero é a Rapunzel mesmo. Então vamos. Vamos lá. Por aqui, por aqui. Aqui. Vai, vai, vai. Segue em mim. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Ai, pelo amor de Deus, chega. Aguento mais fazer esse slide abdominal. Ai, mas também tem nada eu fazer nesse raio dessa torre. Ai, será que a Emília vai demorar muito pra trazer o meu Otávio? Bom, também quando ele chegar eu quero estar bem bonita. Quero estar em forma. Vamos lá. Vamos lá. Ai, como é difícil ainda. Vamos. Estamos chegando, mãinha. A fazenda do meu futuro falecido marido é logo ali, ó. Então, eu vou ficar engrenhada no mar. Sim, venha, mãezinha. Na hora certa, espera pra ele. Vai, vai. Que germãezinha que o pato já tá chegando. Então, sai agora. A senhora está precisando de alguma coisa? Ai, que bom que o senhor chegou. É que a roadinha da minha carruacinha quebrou. Ah, a roada quebrou. Que pena. Ai, o senhor é tão fortão e eu sou tão delicadinho. Ah, a senhora... Ah, a senhorita, seu dispor. Ah, pois não. A senhorita sabe, não é, que a cidade está cheia de bandidos, não sabe? Ai, não sabia não, senhor. Deus me livre o guarde bandido. Ai, que medinho. Saqueadores terríveis. Olha, não, saqueador não. Saqueador, pelo amor de Deus, chega a estar passando mal. Chega a estar passando mal. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Está vendo só, Anastácia? Antes nós não precisávamos trancar as portas, agora é isso. Por via das dúvidas, já passei o trinco na porta da cozinha também, né? É. Em que ponto chegamos. Agora é isso, essa violência toda. Assaltos, bandidos armados. Não é? Coitado do Elias, né? Você já sabe que eu fiquei com pena dele? É. Falei com o Teodorico pra tomar providência. Ele disse que ia falar lá com o delegado de polícia. Quá. Vamos torcer, né? A polícia ia pegar logo esses bandidos. Ah, eu espero que sim. Porque só assim vamos ter calma e sossego aqui no sítio outra vez. E eu que pensava que isso era coisa só de cidade grande, hein? A violência não tem limites, Anastácia. Veja, nós, cidadãos honestos, somos obrigados a ficar trancados dentro de casa. E com medo. E as crianças, hein, dona Bela? Bom, eu espero que elas estejam por perto. E longe, bem longe de qualquer encrenca. Longe de encrenca? Aí eu acho que a senhora tá querendo um pouquinho demais. Ah, como? Ai, você não entende nada mesmo, né? Calma, Emília. Tenha paciência. Deixa que eu explico pra ele. É assim. Você chega embaixo da torre e grita. Rapunzel, rapunzel, jogue as tranças cor de mel. Aí ela vai jogar as tranças, você sobe na torre e tira elas de lá. Entendeu agora? Mas, a como que eu vou conseguir tirar de lá? Se eu vou subir pelas tranças da ditacujamesa? Boa pergunta. Esconde. Depois a gente pensa nisso. Primeiro, você tem que subir na torre. É assim que diz o livro da Rapunzel. Ah, soma. Que raio de livro é esse? Mas deixa pra lá, Otávio. Você só precisa ficar embaixo da torre e gritar, ok? Ih, lascou-se. Esqueci que é pra ver ela. Ah, você cansa, meu bem-vindo. Tá bom. Tá bom, tá bom, bisóia. Então coisa ruim não vem mais atrás de nós. Você tem certeza, tio? Mas nem o um e nem o outro. Que um? Que outro, bisóia? Só tinha um bicho ruim aí, só os arrui da pé. Mas que eu vi dois, eu vi. Tá bom, tá bom. Agora vamos tomar um rumo de uma vez. E nós ainda tem que achar o lambão do Otávio. Rapunzel. Rapunzel. Joga as tranças. É coitinha. Vai, vai. Rapunzel. Joga as tranças. Corro de mel. Ah, é. Rapunzel. Joga. Joga. A menina é igual em tu, é quem, hein? Ué, piolho! Ela me deu o dedo! Eu não vou dar o dedo! Eu sou estúdio! Eu sou eu, eu não vou dar o dedinho! Agora ela faça um show espacial negada! Estão precisando de ajuda? Pula! Ai, piolho! 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 Não tem jeito mesmo, né? A roda quebrou! A senhora é... Senhorita Serena, seu dispor. Ah, muito prazer, bem encantado. Meu nome é Teodorico, mas todo mundo me chama de Coronel Teodorico. Coronel? Logo vi que se tratava de homem poderoso. A gente faz o que pode, né? Poderoso é muito charmoso também, né? É? Se ele tá achando... São seus olhos, né? São seus olhos, né? Não sei, né? Mãe, piolho! Ai, piolho! As duas sombrações tão de coisa com nós! Que duas? Que duas sombrações, Bisó? É só tinha uma só. Agora, que mete medo? E isso mete? Eu nunca vi um bicho mais horrível na minha vida. Ah, mas aquilo ali deve ter parte a com o Demo. Cara, piolho! Vamos fazer o novena pra Santa Genoveva, livrai-nos de todos os males! Bisóia! Oi! O que a gente vai dizer pra sear emengada? A mulher quer porque quer que nós leve o Otávio pra ela! Uai, piolho! É mesmo! Ela vai apertar nos seus gurgumilos. Até nossa sobrancelha descer pro pé! Eita! Bisóia! Oi! Nós diz assim que ele... Nós diz que ele se escafedeu-se! É! É! Tá certo, piolho! Nós diz que o desinfeliz sumiu-se nesse mundo de meu Deus! Pronto! Então vamos tomar o rumo de casa... Que é pra nós nos tornar com aquela assombração da gota outra vez! É! Chega de assombração por hoje! Uai! 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 Pronto! Entete, já perdi a paciência! Tomara que esse seu Otávio... ... tenha uma boa desculpa pra dar demorando tanto assim! Porque ficar preso nessa dor é chato demais da conta! Ai! Tomem, damem, tá saudade de ariar uma panela daquelas bem gordurosas? De lavar um tanque de roupa desse tamanho! Se eu tivesse um esfregãozinho, serava esse chão tudinho, ficava brilhando! Ai, vida abençoada do outro! Ô, céu Otávio! Cadê você, homem? Agora vai! Que vai! Rapunzel! Rapunzel! Joga as dança, cor de merda! Consegui! 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 Quem são? Só tem um aí em Jaroio. A Jaroia mais feia que é necessidade. E é? Olha aqui. Feia é a sua avó, o filhote de Crescreto. E o que vocês estavam fazendo na frente da minha casa? As moças vão desculpar. Nós só estávamos aqui de passagem. E, inclusive, já está mais que na hora de nós tomar o rumo em casa. Não é, piorio? É verdade, bisóia. Desculpa qualquer coisa, se a gente quiser mais ver. E vocês acham que vão sair assim, é? Podem tirar o cavalinho da chuva. Vocês se deram mal. Eu sou a coca. Eu sou má. Perversa. Rui. Ai, é? Viraram prisioneiros da coca. A pior bruxa dessas matas. É, prisioneiro nós. Mas não se preocupem. E vão deixar de ser prisioneiros logo, logo. Ai, é? É, queridinhos. Daqui a pouco vocês vão virar o meu jantarzinho. Vai jantar? Eu? Tá maguinho? Não, não, não. Eu não. Docinha. O senhor está serena. Enquanto as senhoritas estiver ao meu lado, não precisa ter medo de nada, ouviu? Ai, jura, seu coroné? Claro, juro. E quando eu estiver diante daqueles saqueadores, eles vão ver o que é bom pra tosse. Não precisa eu pegar um deles. O que foi isso? É, os cachorros latidos. Cachorro? É. Tem certeza? É. Por via das dúvidas, eu vou entrar aqui, porque, como eu ia dizendo, quando eu estiver frente a frente com os saqueadores, coitadinho deles. Um homem valente desse, né? O senhor sabe que eu me sinto assim tão mais segura perto do senhor, né? Quer dizer, perto do senhor. Muito obrigado. Mas seria conveniente que a senhorita ficasse por uns tempos lá na minha fazenda? Pelo menos até que os saqueadores sejam presos, não é? Ai, não sei se eu devo, né, seu coroné? É por causa de que eu sou uma mulher recatada. Ah, é verdade. Que cabeça minha, eu tenho esquecido disso. A senhorita realmente é uma moça tão recatada, não pode ficar lá na fazenda sozinha. Imagina, a fazenda de um homem viúvo como eu, não é claro? Ainda mais um homem bonito desse jeito, que eu me livre e guarde. Eu juro que eu não falo mais nisso. Ah, então eu aceito. Onde é que essa joia dessa fazenda, que eu quero dizer, essa joia de fazenda, onde que é? A fazenda, é logo ali. Ah, hein? Vamos lá. Prontinho. A Rapunzel tá lá em cima. Oxe, e eu vou ter que subir tudo isso? Eu presumo que sim, não é? Não, é sem escada. É, é que você vai ter que subir pelas tranças da Rapunzel. É isso mesmo. No livro, é assim que você se encontra com ela. Ah, não tem um jeitinho, não. Ai, você é pior que o Visconde. Nunca vi príncipe mais famonha. O que é isso? E eu? Anda, grita de uma vez. Lembre-se do jeito que nós ensaiamos, hein? Vai lá, você consegue. Lembra direitinho. É. Vai. Rapunzel, joga a espança, acorde-me. Consegui. Eu consegui. Cadê? Rapunzel, que é eu? Ai, que é? Até que enfim, é o Otávio. E até que enfim, é o Otávio. Vai, vai, louco. Sobe, sobe. Vai lá, vai lá. Vai lá. Sobe, sobe. Sobe. Espera. Vem aqui, drogue. Sai. Desconde. Vai. Vai, Maricinho, vai. Patro. Vai lá. Vai lá! Vem aqui. Vai lá! Vai lá. É. Tem,ter. Sim着 Canadá. Tomate. Vamos lá. E aí